Boa tarde a todos. Nós, de seguida, vamos escutar e ver a atuação do rancho Verde Minho. Eu queria saudar, desde já, cada um dos membros deste rancho. Agradecer a sua presença. Alguns ainda estão a chegar, penso eu. Vamos ver o domingo, sobretudo o domingo, não é? É isso que o nome do rancho quer dizer. Vamos também ver algumas danças. Vamos também acolher alguns desafios que eles vão deixar. Este trabalho que também fomos fazendo ao longo deste dia, tendo como objetivo principal promover o encontro, o convívio entre todos nós, não deixa também de ter uma missão ou um objetivo da criação de fundos, aquilo que se vai vendendo nas várias barracas, na cozinha, e também algumas iniciativas que este rancho nos vai propor. Então nós vamos acolhê-los, aceitando o desafio, os desafios que eles nos vão deixando. Desafios a apreciarmos a arte, a cultura do nosso povo, mas também desafios à nossa partilha, que começa pela sua disponibilidade entre estar presentes. Eles próprios organizaram algumas coisas e vão pedir depois a nossa colaboração. Então eu peço também depois a vossa partilha, a vossa exneguosidade, e também os vossos aplausos para este rancho. Da minha parte, desde já, os meus agradecimentos pela sua disponibilidade. É a segunda vez consecutiva que nós podemos contar com a presença, a atuação e a amizade do rancho Verde Minho. Então, desde já, o meu muito obrigado, os meus agradecimentos, e o meu pedido dos aplausos para todos eles. Muito obrigado. 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 Obrigado.